Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JPGames, aqui quem fala é o João. Hoje eu vou mostrar pra vocês o final do jogo Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado. Bora lá conferir galera, você ainda que não é inscrito no meu canal, deixe de se inscrever e deixar o like. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vámonos! Não, não, não. 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 Não, não.